Bom pessoal, a gente está montando a laje aqui ó, e faltou uma viga, a gente vai estar montando ela, vou estar mostrando para vocês aí ó, essa viga ela é com 4 ferro 5.16, estrivado com 4.2, é uma viga de 6 por 17, eu já deixei cortado os estribos, os estribos foram cortados com 55, e eu vou estar montando aqui rápido, isso aqui é uma cantoneira, pode estar falando com o serraleiro, compra lá com o serraleiro, e pede para furar aqui ó, vou montar aí para vocês, vou estar batendo aqui ó, pregando, Coloco o estribo aqui para fazer a marcação, Dois pinos, né, o estribo vai encaixar aqui ó, já deixei marcado, mas eu vou mostrar para vocês ó, Essa trena aqui também, também ó, 6 centímetros, aqui de trás do pino dá 6 centímetros, e aqui dá 17, né, Vamos começar a fazer a dobra, nossa primeira pequena dobra, aí eu venho aqui no número, onde eu marquei 6 centímetros, Faço a primeira, depois dessa ponta eu faço a primeira dobra de 6 centímetros, Eu venho aqui no número, eu venho aqui no número, venho aqui no número, venho aqui no número, venho aqui no número, Agora eu finalizo a última dobra, aí, tá vendo? Pura a parede, as pernas da viga já tá cortadas aqui ó, tamanho correto, um lado aqui eu já fiz o esquadro, esse lado já tá feito o esquadro da ferragem, eu vou alinhar aqui ó, deixar os quatro ferros bem alinhados, como eu já disse antes, esse aqui é o ferro 516, é uma viguinha de, acabada a viga vai ficar com 22, mas a ferragem vai ficar com 17, 6 por 17, vou deixar com 15 de ponta aqui ó, vou deixar 15, 15 de ponta, eu vou tá marcando aqui a cada 20, a cada 20 eu vou colocar um estribo, ó, 20, aqui eu já tenho as estribo, ó, mostrei pra vocês como que eu fiz ali, né, tô com esses aqui pronto, como é viga, eu coloco todas as dobras pra cima, só que eu ponho uma pra cá, né, e a outra pra lá, ó, já deixei tudo separado certinho, mas a dobra vai ser toda pra cima, né, tudo pra um lado só, vamos lá, ó, vocês vão encaixar aqui ó, aí vocês vão tá dividindo aonde vocês fizeram a marcação, ó, uma a cada marcação, ó, tudo virado pra cima, é isso, agora vocês pega dois, ó, passa pra cima, pega dois, passa pra cima, dá uma, uma abrida nele aqui ó, de baixo também dá uma abrida, e aí Vamos aqui. Esse quadro aqui tem que ficar voltado para dentro da viga, ajeito ela certinho aqui, daí eu venho e dou um ponto aqui no meio, mais um ponto aqui no meio, e dou um ponto aqui no final. E aí, dei três pontos, um ponto lá no começo, um ponto aqui no meio, e um ponto aqui no final, para que ela fique bem firme, aí você consegue trabalhar melhor, amarrar ela, para ela está bem firme, então amarrar ela é bem melhor. Aí, agora você vem e vai dando as pontas, amarrando todas elas. Então, como eu já falei, a única coisa que difere do pilar é só as medidas, as medidas, o espaçamento do estrivo, é só isso, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Você vai amarrar o pilar, você vai amarrar uma viguinha, uma viga pequena, é esse o procedimento. Aqui eu estou usando os quatro ferros 516 e os estrivo 4.2. Eu fiz o arame, o arame 18 recosido, enrolei ele com duas, duas pernadas, ó. Então é esse aí, o procedimento é esse aqui. Eu vou estar acelerando o vídeo aí, para que não fique um vídeo muito grande. Agora é só virar, pessoal. Vira ela do outro lado aqui, ó. Uma raba do outro lado, mesmo procedimento. A viga pronta, né, como eu falei para vocês. Eu tenho quatro ferros 516. Dois embaixo, dois em cima. A largura aqui ficou com seis centímetros. A altura ficou com 17. Então é isso aí, ó. Prontinha amarrada. É que faltou aqui na laje, né. Bem firme, ó. A viga bem firme. Ali embaixo tem o esquadro. Agora aqui em cima, a gente vai fazer a medida correta lá. E a gente faz a dobra do esquadro na hora de forno. Não tem erro. Tchau. 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 Tchau.